Olá amigos, alegria receber a todos aqui no Semeador na noite de hoje e a nossa saudação aos amigos internautas que estarão conosco nesta hora através da rede Amigo Espírita YouTube e também no Facebook na página Semeador Catanduva. Hoje recebemos com extremada alegria mesmo o senhor das palavras importantes, o Divaldinho mais, muita alegria mesmo receber você, viu Divaldinho, que estará falando para nós sobre mediunidade na vida diária. O Divaldinho junto ao Luiz Antônio, Isabel e toda a sua equipe desde a fundação do Maria de Nazaré lá na cidade de Votuporanga, o Larcelina, desenvolvendo um trabalho assistencial e doutrinário muito importante. E também o Divaldinho é um dos diretores da editora Didier lá na cidade de Votuporanga, também com obras conhecidas por todos nós, obras importantes. E a esse amigo que está sempre divulgando, espalhando bem, não só pelo Brasil, mas também no exterior, o companheiro tem levado a mensagem do Evangelho e da nossa querida doutrina espírita. Vamos ouvi-lo, vamos aprender com o Divaldinho um tanto mais. Seja feliz amigo e que as entidades venerandas te amparem. Boa noite para todos. É uma alegria, é um prazer inusitado, é um regozijo à alma estar aqui entre todos os amigos. Principalmente ao meu professor, o Pinfield, um jovem que conheci há muitos anos. E é um rapaz que nós todos aprendemos a amar, é um homem extraordinário. E trazemos o abraço fraterno dos amigos que compõem o Maria de Nazaré, desejando paz a todos e que conquistemos sempre com Jesus as alegrias em reverência pela vida. A doutrina espírita que todos nós anelamos em profundidade, a doutrina que tem trazido a todos nós uma oportunidade abençoada. É um luseiro à alma, aturdida em meio à sofreguidão dos dias e das horas, das intempéries pelas quais passa o homem, o ser humano. Entretanto, em se tratando de doutrina espírita, aqui a luz teria que apagar, né? Por gentileza, isto. Porque assim já, agora dizem que é para apontar para o garoto ali. Não, está aqui querido, está aqui. É que pediram para apontar para você. É, eu não sei, diz que não pode ser para cá. Bom, meus amigos, mediunidade na vida diária. Todo mundo conhece a definição de Allan Kardec, obviamente, ainda mais nessa casa onde o estudo é profícuo. Todo mundo é médium. Uns mais, outros menos. Na verdade, todo mundo é médium. Agora, a mediunidade, ela precisa ser cultivada. Uma gleba de terra, se não arar, não solcar a terra, não revolvê-la, não conhecer o PHD da terra, não saber que nível está o ácido da terra, ou se falta algum outro produto, você estraga a semente. Então, é preciso conhecer toda a mecânica da gleba de terra que você tem. O que é que falta na terra? Qual a melhor semente? E aí você vai ter uma produção espetacular. Mediunidade também. Muita vez, os indivíduos acorrem ao centro espírita, crendo que tudo poder-se-á ser resolvido numa piscadela de olhos. Todo mundo acredita. Estou com um problema, vou no centro, resolvo o problema e dou no pé. Nada. Nada, nada. Aí lembremos-nos de Jesus quando retira os espíritos daquela mulher e diz a ela, cuidado, para que mal maior não te aconteça. Cuide, trabalhe. É preciso manter uma atividade mental de tal ordem que você esteja realmente fortalecida dos problemas que ocorrem no dia a dia. Mediunidade, aos que muito pensam ser um privilégio, não é. Eu sou um médium, ótimo. Eu vim aqui porque eu preciso ajudar os outros. Não. Primeiro, ajuda a si próprio. Mediunidade não é para salvaguardar o mundo lá fora. Não nasce médium para salvar a humanidade. Não nasce ou não é médium de cura ou de incorporação ou de psicofonia ou de pintura ou de psicografia para os outros. É para si, em primeiro lugar. Quando a faculdade mediúnica lhe bafeja a alma, ela tem o significado primeiro de tratar do indivíduo. É por isso que o indivíduo, numa capacidade intrínseca que vai desenvolver a sua potencialidade, vai fazer uma análise, vai revestir-se do conhecimento espírita que é liberta das peias da ignorância. Não há outro caminho. Como Deus é magnânimo, bondoso, justo e bom, a mediunidade do indivíduo passa a auxiliar a outrem que necessita. Enquanto se trata, auxilia o outro. Então, a mediunidade, em primeiro lugar, ela é para quem a tem. Ah, se minha mulher estivesse aqui esta noite, ela que é... não, ela não precisa, ela não veio. Quem precisa somos nós que catamos. Ela não veio, não precisa. Meu marido não veio, não precisa. Somos nós que estamos reunidos sob a égide de Jesus. Então, a mediunidade em si, tomada por este ângulo, ela é importantíssima na nossa vida. Opa, é lá. Meus amigos, eu preciso de uma ajuda aqui. É para cá ou para cá? Ah, deu certo. É lá mesmo? É aqui na tela. Rubão é na tela. O Rubens falou assim, aponta para o Ricardo. Eu estou lá no Ricardo e não sai. Vamos lá. Por que, além do estudo, os espíritos sempre nos recomendam o trabalho assistencial? Em primeiro lugar, nós temos um modelo e guia que é Francisco Cândido Xavier, nascido em 1910. Este homem é ímpar. Ele está alcançando agora, com os últimos lançamentos, há quase 512 volumes psicografados. Um trabalho hercúleo. Este homem, de todos os afazeres que nós não vamos elencar, ele ainda ia à favela, às comunidades mais pobres, andando, peregrinando à noite, para levar alento, consolo, mostrando a todos nós o caminho correto. O caminho correto. E, 1910. 1863, o Evangelho segundo o Espiritismo, se não falho a memória, coloca no seu último capítulo umas mensagens, e o Espírito começa dizendo, Quereis auxiliar a penúria em desalento? Nós, os bons Espíritos, lhe indicaremos o caminho, e aonde estão aqueles que sofrem. Se desejardes, nós os guiaremos, nós os levaremos, onde jaz o lume sem fogo, e a criança que padece fome. Então, Chico Xavier, na sua capacidade anímica e mediúnica, assambarcava esta realidade, e ia visitar de casa em casa, levando consolo, porque a doutrina espírita, eminentemente consoladora, e ao adentrar as casas, falava com ternura, uma mensagem do Evangelho, e todo um farnel de comidas, era deixado para as famílias. Trinta, quarenta casas, eram visitadas, pela madrugada fora. Todo sábado, Chico Xavier lá estava. E uma das oportunidades, eu ouvi, você aguarda um minuto aqui, que eu tenho que atender um chamado. Nós estávamos há duas horas ali reunidos, ninguém falou com ele, mas os espíritos lhe disseram, que alguém passava mal na comunidade. Disseram a ele. Ele chamou um táxi, foi à farmácia, comprou a medicação orientada pelo doutor Bezerra, e foi levar à comunidade que estava sofrendo, uma senhora que não poderia ir ao médico jamais. Então, por que é que os espíritos nos recomendam o serviço social? O trabalho no campo da caridade vacina o médium contra a vaidade, o personalismo e os delírios da falsa grandeza espiritual. O homem, sobre a face da terra, precisa, ainda precisa ver para sentir. Aqueles que se distancia da realidade em torno, perde os parâmetros da comparação, na avaliação de sua própria indigência. Fazer o bem por fora é trazer o bem dentro de si. Os livros trabalham mais o cérebro que o coração, ao passo que a caridade trabalha o coração, que, por sua vez, trabalha o cérebro. O médium vacina contra a vaidade. Todo trabalhador da área mediúnica deve dever primeiro trabalhar na área social, aprender com a dor alheia, aquele que está sofrendo, aquele que chega com uma penúria, aquele que traz um conflito íntimo na alma, aquele que tem um ódio violento da sua sogra, se calhar pode ser a sogra, aquele que não se dá bem com o familiar, aquele que vive mal no relacionamento. É aí que nós, então, vamos aprender. Quando ouvimos a mesa mediúnica, eu odeio, eu odeio. Nós vamos saber o que é um sujeito que odeia, por que é que ele odeia. É onde nós estaremos aprendendo, na comunidade dos assistidos pela casa, as maiores lições para a nossa vida diária. É aí que os Espíritos insistem, a fim de que nós trabalhemos. Ah, mas você não sabe o que eu faço em casa. Dever, obrigação, fazer dentro do lar. Jesus pergunta, que fazes tu de especial? Além de todos os afazeres comezinhos dentro do lar. Que fazes tu de especial? A quem você visita? Nós temos no Maria de Nazaré, de segunda a segunda, grupos para visitar enfermos. 64 enfermos, que não podem sair do leito. E eu pergunto a vocês, quem é de nós, lá, que visita o enfermo, posterior à obrigação que tem no centro? Nem um dia. Porque nós estamos matriculados ainda, na condição de seareiros, cuja disciplina da instituição interna, permite-nos realçar um trabalho. Mas fazê-lo por livre e espontânea vontade, são raros os que fazem. Porque no lar dos idosos, existem velhos e idosos sofrendo de carência de diálogo, de abraço, de ternura, de afetividade. Quem é de nós que não pode dar uma afetividade? Quem é de nós que não pode ouvir o outro, o seu drama? Quem é de nós que não pode passar pelo filho alheio da mulher que aguarda o seu filho? Então, a mediunidade em si, e quando o convite do mundo espiritual confere-nos o trabalho assistencial, é a maior dádiva. É onde o indivíduo trata das depressões. É o laborterapia, moderno, atual, desde o tempo de Dorcas, a costureira de Jope. Dorcas, na época do Cristo, era costureira. Agora, sabem o que é costurar sem ter nenhuma lana fixe? Nenhuma máquina de tricô? Nenhuma máquina galoneira? Nenhuma máquina de costura de linha reta? Sabe como era? Dorcas plantava o linho, colhia o linho, amarrava no tear, e era grosso, parecendo lixa, e costurava toda a mão, a roupa, as pessoas que estavam desnudas. Àquela época, hoje, nós cortamos qualquer peça, em dez minutos, com máquinas, passamos pela linha reta, pela overlock, e temos uma roupa pronta, mais rápida que os chineses. Então, meus amigos, a importância do trabalho social. Só quem o realiza, sabe a beleza interior, que é fazer alguma coisa. A nossa casa, o semeador, tem uma cozinha, para confeccionar coisas. é a maior dádiva, de nós passarmos o laborterapia, trabalhando numa massa, você descarrega, e fica mais leve, e a massa fica boa também, não fica impregnada de nada. Ao médium, o que é mais prejudicial? A crítica, ou o elogio? Herculano Pires, um saudoso trabalhador, um pouco neurótico, que Deus o perdoe, mas a nós também, pela língua, solta na boca, mas o nosso amigo, com todo respeito, a Heloísa Pires, que se me ouvir, vai matar-me, o pai dela, estava à mesa, em São Paulo, aguardando, as alocuções, de todos os amigos, e o apresentador, como Rubens, elogiando, elogiando, o nosso querido amigo, Herculano Pires. Herculano toma da palavra, depois dos elogios, olha para o cidadão, e afirma, palavras, de obsessor. Elogio, palavras de obsessor, porque ninguém merece elogios, ninguém. Se alguém merecer elogio, são todos revertidos ao trabalho, daqueles que nos antecederam. Então, ele usou dessa técnica, e eu recordei-me agora, lembrando do nosso amigo. Opa, passou. Sem dúvida, não fui eu. Não seria melhor você passar aí? Porque você é o técnico da Globo, eu dou um sinal, você clica. Elogio, meus amigos, é uma coisa, disse que o Xavier, que todos nós, precisamos de, incentivo. sem incentivo, nós não, não vamos para lugar nenhum. Olhe para a sua mulher, ela se produz, passa Lancome, passa um blanche da Helena Rubstein, compra um batom, da Chanel, caríssimo, pega uma bolsa Louis Vuitton, e você olha para ela, e fala assim, não diz nada, ela quer morrer. Elogio, não, incentivo. Nossa, meu amor, você ficou tão rosadinha, está linda. Você mudou o cor do cabelo? Mudei bem, fazem um mês. Ai, mas está bonito. Você mudou o corte? Quando foi? Elogio, não, incentivo. Nossa, meu bem, você está muito bonita, eu gostei do seu taier, belíssimo, muito bonito, muito bonito, eu gostei. Todos nós precisamos de incentivo. Incentivo no trabalho do bem, incentivo na mediunidade, incentivo no trabalho social, incentivo em qualquer lugar. Vedes a empresa Google no Brasil, em São Paulo, quem não foi, tem que ir. É um escândalo de perfeição no mundo moderno de hoje. cabeça aberta, inteligência para gerenciar o programa. Nós todos precisamos de incentivo para poder viver melhor. Sem dúvida, o elogio, que é o pior, pois a crítica, embora por vezes maledicente, sempre admoesta o médium no sentido de aprimorar-se e tornar-se mais vigilante. O médium que não aceita a crítica é aquele totalmente desprovido de autocrítica. A crítica, no momento exato, é igual ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. É necessário descobrir o mal alheio? Depende. Se é para denegrir o outro, não. Mas se é para salvaguardar uma comunidade, deve ser exposto o problema. Então, é uma análise franca. Se alguém estiver fumando, o problema é dele, o pulmão é dele, morra asfixiado. É dele. Nós não temos nada com o problema do pulmão do outro. Mas eu o amo, respeite-o. Por amá-lo, respeite-o. É dele o pulmão. Agora, se este problema causa como um tomate podre dentro de uma caixa, ele apodrece toda a caixa. Então, é preciso intervir trazendo a baila na comunidade o problema para que resolva-se um problema maior no futuro. Todo momento da autocrítica ou então da crítica é para nos auxiliar. Se eu não puder dizer a um médium que está sentado à mesa mediúnica, por favor, ouça, sinta o que o Espírito quer, mas não faça. Porque se ele for abrir e fazer tudo o que o Espírito quer, ele vira a mesa, bate no Ricardo, bate no Rubão. Os Espíritos têm esta intenção. falam palavrões. Então, quando o médium tem o discernimento, quando ele recebe a orientação e auxilia, aos neófitos que iniciam na nossa casa no Maria de Nazaré, tem o hábito de dar um burro na mesa. pelo impulso da primeira comunicação, da segunda, é orientada, é esclarecido, mas depois de um período se continuar, tem que chamá-lo e orientá-lo devidamente, que ao médium da incorporação, ele deve sentir, mas não fazer o que o Espírito quer. o bom da mediunidade é isto, é que nós somos uma família, nós estamos no centro espírita numa família, em uma família, e precisamos nos reconhecer diante deste quadro para nos auxiliarmos. A palavra do médium no grupo deve ser a mais acatada, mas a caridade não dizer aonde. Fui a um centro, entramos, cumprimentamos os amigos e o meu olho percebeu que havia um abaulamento numa terça de madeira muito acentuada, não sou engenheiro, sou cozinheiro, naquela abaulamento, eu olhei bem e falei com ele, mas isso aqui está perigoso, vocês não vão mandar arrumar, tem que tirar, porque isso daqui, do jeito que está ali e na outra ponta, ela vai ceder mais. A madeira é muito verde e está envergando. O guia disse para não mexer, que isto daqui é um arco segundo tem no mundo espiritual. Eu disse, olha meu amigo, você vai me desculpar, mas o guia não está com nada, porque isto é um perigo para quem está aqui dentro. Então, a palavra do médium no grupo deve ser a mais acatada é pelo médium que o guia se comunica. a mais acatada deve ser do evangelho, que nos ensina vigiai e orai, que nos orienta isto. Ora, se isso está com abaulamento, é preciso que chame um engenheiro, alguém experiente e tome conta do processo, para que não tenhamos um problema muito maior depois. No grupo a que se vincula, ao médium convém se esforçar para agir com descrição que lhe seja possível. O médium pela sua condição não é um espírito iluminado, pode equivocar-se o que acontece com frequência a quem é humano. 1979, estava em Peirópolis, em uma reunião com Chico Xavier, no Langerton, em Peirópolis. Chico Xavier psicografou, mas seguramente três horas, Augusto César, filho de Dona Yolanda César. Fomos depois para um café, um biscoito, um chá de canela maravilhoso. Chico Xavier com as laudas à mão. Repentinamente, depois de 20 minutos ali, à frente de todos, o Chico Xavier diz, Langerton, pode me arrumar uma borracha e um lápis? Pois não, tio Chico. Trouxe-lhe e ele diz, Emmanuel está me dizendo aqui que eu errei dois nomes. Olha a grandeza deste médium. se eu chamar um dos nossos trabalhadores em Votoporanga, ele me acerta a moleira. Ele vai ficar indignado de revoso, porque ele acha que ele é o melhor. Chico Xavier pede uma borracha e um lápis, corrige dois nomes e depois apaga-os e volta a escrevê-los outra vez. Então nós vamos observando ao médium tem que entender que é preciso uma advertência. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos aprendizes. Se alguém chegar próximo a você e disser que é ótimo que está vendo Jesus Cristo, corra porque é doido. Tem que mandar o Mahatma Gandhi. porque não está bom do juízo. Porque todos nós somos trabalhadores imperfeitos, com problemas, com deficiências. Diz Allan Kardec em Obras Póstumas que o melhor médium é o que menos vezes foi enganado. Pronto, acabou. O melhor é o que menos vezes foi enganado. O que se espera do médium em sua ação cotidiana. Martins Peralva tem um livro belíssimo estudando a mediunidade. Martins Peralva era da União Espírita Mineira da cidade de Belo Horizonte. Trabalhador com Dona Nenê Aluotto, presidente à época de Martins Peralva. O livro todo descrito e com desenhos incentivando o indivíduo mostrando como é a vida diária do médium. O médium é educado como é no centro. O médium é gentil como é no centro. Na rua, no açougue, na quitanda, onde o médium estiver ele é educado, é gentil, é amável, é cordato. o médium está sempre pronto dentro de ser agradável, gentil. Porque se você aqui dentro é meloso e lá fora você vira o nariz ou empina o nariz, você não está com nada. O médium não está com nada. São duas facetas. Henrique Rodrigues, quem conheceu esse orador de Belo Horizonte é Henrique Rodrigues. O Ricardo, só o Ricardo e eu somos os mais jovens. esse senhor orador em nossa casa em Votoporanga ele disse que gostaria de ser Deus por uma um dia. E eu disse assim para ele por que você gostaria Henrique de ser Deus? Ah, ficaria na porta do centro na hora que entrasse o indivíduo abaixava a cabeça cruzava a mãozinha eu diria para ele hipócrita hein? Lá fora fumando e falando mal dos outros agora entra aqui baixa a cabeça e fica santo. E se o outro entrasse sentasse a cadeira e dissesse mentalmente Jesus visita os pobres vai ver os asilos lotados os manicômios eu diria ele vagabundo mandando eu fazer alguma coisa enquanto você não faz vai fazer você. então é interessante o diálogo daquele homem já com quase 75 anos porque nossas preces às vezes são assim visita o orfanato visita o leprosário visita o lar dos idosos vá você fazer isso eu já faço quer dizer é uma análise mais profunda daquilo que nós podemos juntos fazer em matéria de mediunidade espera-se do espírita em geral e não tão somente do médium que ele se empenhe ao máximo na vivência dos postulados que abraça dirigindo-me agora especificamente ao médium ele deve saber que o compromisso com a mediunidade não se limita ao instante em que predispõe ao transe existem médiums talvez a maioria que só se lembram de que o são quando se dirigem a casa espírita com o objetivo de participar da reunião mediúnica realizada uma vez por semana isto não é mediunidade isso é fenômeno fenômeno mediunidade requer atenção carinho cuidados zelo com a mediunidade zelo com a mediunidade é trabalhar no serviço do bem zelo com a mediunidade é estudar a doutrina espírita tomar conhecimento das cinco obras básicas mas nada é preciso cinco livros mas é preciso aquele que mais quer se dedicar ao conhecimento que vá a fundo nas obras clássicas da doutrina para sambarcar a realidade daquilo que vale a pena então mediunidade é espetacular a vivência de nós os médiuns ela é extraordinária existirá alguma técnica específica para o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade sem crítica alguma mas existirá alguma técnica específica para o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade a nossa federação espírita do estado de são paulo tem cursos de formação de médiums ele os dá o diploma de vidência de audiência de clarividência de receitista de tudo ora isto não é estudo que corrobora Allan Kardec na obra básica isto é um detalhe que a federação cujos seus diretores antigos e o falecido Edgar Armand e outros criaram a metodologia de desenvolver a mediunidade e formar médium de pintura e depois no final do curso recebem o diploma então isto não é uma tarefa do centro espírita a mediunidade está relacionada ao desenvolvimento da capacidade anímica ou mediúnica do próprio indivíduo que está ligada diretamente aos trabalhos de ordem social ao conhecimento da doutrina ao abrir os horizontes à compreensão do que é mediunidade imaginemos que o Ricardo fosse o nosso professor e no final do ano desse um título para cada um de médiums o título quem o dá é o próprio médium que se transforma que se modifica que torna-se as cartas vivas do evangelho segundo nosso senhor Jesus Cristo o que outorga esta grandeza é pelo esforço que o indivíduo faz modificando-se como ensina Allan Kardec para domar as más tendências as más inclinações tudo mais então é uma tarefa hercúlea gigantesca vamos agora ao que nos opa não vai ah foi não o chamado desenvolvimento mediúnico é consequência de esforço continuado exercitar a mediunidade é diferente de desenvolvê-la a rigor todos os dias a cada momento estamos trabalhando o desabrochar de nossas faculdades latentes desenvolver mediunidade a tarefa para o dia a dia meu marido o que foi bem você pode trazer-me um copo com água ah tenha paciência eu acabei de sentar para ver o jogo e você me pede água que pelo amor de Deus levanta e vai buscar não está desenvolvendo mediunidade está desenvolvendo grosseria se da outra fossa outra forma ele estivesse desenvolvendo mediunidade lhe adiria amor só água querida eu trago um suco também meu bem você quer? tem um suco maguari delicioso e ela lhe dirá aproveita bem traga um suco põe gelinho ótimo querida falou aí pronto não é muito mais fácil é muito melhor então se isto ocorre na vida diária a mediunidade na vida diária terá uma grandeza muito maior em Votoporanga ocorreu um fato em 1990 o centro foi criado em 82 1990 um dos nossos trabalhadores um pouco afoito nervoso e o sangue sobe a cabeça não é porque é espanhol é porque é mal educado mesmo porque dizem a culpa dos espanhóis mas não não tem espanhol é nervoso no duro e ele foi servir a sopa e ofendeu a senhora vamos coma logo lerda ela levantou num pranto no choro e foi lá tio de vardinho não aguento mais eu fui maltratada vamos lá quem maltratou você chamei sentamos juntos conversamos ele entendeu que estava nervoso que estava com problema ela saiu feliz ele deu-lhe um beijinho e depois conversamos eu e ele no pé de orelha mas ninguém precisa fazer isso porque quem adentra os portões da casa precisa de consolo de atenção de afetividade de carinho ora porque que as caravanas todas saem do país inteiro e vão para Araxá receber um abraço do Tadeu quando tem aqui o Ricardo todo mundo aqui dentro deu para entender porque todo mundo quer algo diferente alguém que lhes ouça estava eu em uma palestra e uma senhora veio vindo à fila para um autógrafo do livro e eu a vi bem perturbada inquieta o semblante de um peso de dor enorme uma angústia na alma eu disse senhora a senhora já conversou com alguém na casa ela disse não a primeira vez que eu venho eu estou sem saber como é que é direi-se presidente por favor essa senhora precisa terça-feira falando essa senhora não está bem ela queria conversar minha senhora sexta-feira duas da tarde hoje não tem mais atendimento pelo amor da madrugada centro espírita e eu chameia a senhora senta lá na rua eu atendo a senhora não custava nada 30 minutos mas as pessoas estão com pressa meus amigos não é crítica aos centros espíritas mas nós precisamos rever a nossa posição termina a palestra do expositor de quem vai fazer o comentário 10 minutos já vão batendo a janela fechando a porta apagando a luz só não falam para você sair mas apagando a luz quer dizer adeus até logo então essas coisas devem ter uma cautela devem ter uma visão uma visão importante da coisa podeis passar jovem mediunidade então é cultivo pode passar sim e neste sentido o candidato a médium há de ser o lavrador de si mesmo o empenho do médium em ser médium é indispensável o seu grau de interesse é fator determinante o desenvolvimento mediúnico não deve ser deixado tão somente a conta das leis que agem sobre o psiquismo há um ledo engano de que médium está aqui grita e vira médium não é laborioso trabalho de burilamento se o diretor da casa algum algum dos orientadores lhe disser você tem mediunidade pode dar passes e pode também escrever mensagens durante o ensaio na reunião mediúnica o que é que ela tem que fazer ela tem que conhecer o mecanismo do passe o que é passe qual a orientação que a casa lhe dá para passes e depois ela como médium psicógrafa ela precisa estudar ler 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 conhecer para trazer material aos espíritos que lhe a querem escrever que eles querem escrever por ela caso contrário a mediunidade não vem do nada Chico Xavier é diferente ele está nas alturas e nós estamos a cá é diferente Chico Xavier não tem parâmetro com os demais há parâmetro mas com Chico Xavier não ele veio em uma missão talhado para aquilo tanto é que qualquer um pode ver as obras pode passar o que acontece ao médium que não deseja assumir o seu compromisso mediúnico existem várias histórias se você não assumir a mediunidade você vai ficar careca já estou mas você vai engordar já estou então é tudo fantuxada porque na verdade existe uma correlação de que quem não é médium vai sofrer mentira todo mundo sofre todo mundo sofre o sofrimento é um burilamento a alma é uma condição sine qua non para você entender o mecanismo da lei de ação e reação a quem temos a lei eu não devo ao meu marido a minha mulher não devo a ninguém mas nós temos a lei que nós temos um débito na lei e é preciso às vezes quitar o débito a lei o trabalho da mediunidade requer atenção e o médium com compromisso vejamos a resposta está adiando a sua própria oportunidade de redenção que não saberá quando novamente se lhe apresentará no curso das vidas sucessivas é bom se esclareça que médium algum é constrangido pelos espíritos ao exercício de suas faculdades por ser médium ele será mais facilmente molestado pelos espíritos obsessores que sentem naturalmente atraído para quem não se preocupa com a sua espiritualização então não é a mediunidade nossa dormi mal esse cachorro miserável gritou a noite toda esse gato que mia no telhado se ele fala com o outro que dormiu junto olá como vai por natureza mas quem é azedo tem que ficar doce tem que ficar doce porque ou nós vamos fazer o que Allan Kardec falou ou passaremos de largo como fez o sacerdote como fez o levita jamais seremos o samaritano temos que adoçar mas é o meu temperamento eu nasci assim síndrome da Gabriela ignorância nasceu assim morre assim ninguém nasceu para viver assim nós nascemos para melhorar para burilar para acrestar as arestas para tornarmos diferentes para alguém nos ver diferente quem? a família a família somente a família é o que mais nós precisamos no exato momento a mediunidade então nada tem que ver com a condição moral dos médiuns pode passar se tivesse não assistiríamos tantos desastres acometendo os médiuns invigilantes e irresponsáveis a mediunidade em si é uma aquisição evolutiva que independe de raça credo sexo ou condição social o espiritismo surgiu não para fazer médiuns mas para formá-los educá-los educar formar nós todos precisamos entender que a mediunidade em nós é um momento de você entender que precisa evoluir modificar-se não não existe outra finalidade há mais de buscar entendimento livro dos médiuns Allan Kardec coloca para nós todo todo mal espírito quer longe a sua presa de quem lha poderia orientar então os médiuns hoje o espírito e pronto pode apertar por favor a falta de confiança do médio em si cria-lhe um grupo de 80 a 90 espíritos trabalhando em todos nós enquanto nós estamos atentos sem mexer no celular os espíritos estão trabalhando na nossa cabeça desvincularam vários espíritos que vieram doentes que vieram conosco porque nós temos algumas afinidades eles são esclarecidos um grande número toma aula com outros instrutores e no final todos nós somos bafejados pelo fluido que revigora que revitaliza que dá ânimo que dá coragem a todos nós e nós não estamos vendo mas todo esse trabalho o que falta na insegurança do médio é a falta do estudo ora quando alguém nos convida a reunião mediúnica quando alguém nos convida para uma fala quando alguém nos convida para uma prece para um estudo é porque nós estamos sobre a orientação das entidades venerandas que aqui mourejam quando eu sento minha mesa mediúnica eu estou bem eu estou leve eu estou tranquilo eu estou numa nice de repente eu começo ai será que é meu nossa está palpitando meu coração Ricardo corre aqui Ricardo calma você lembra que toda vez que sentamos a mesa mediúnica vem um espírito para comunicar e esse dito cujo que veio foi infartado quem é infartado sente o que ai eu vou morrer ai eu vou morrer ele vai sentir isso você médium vai sintonizar-se com isso então ou nós vamos aprender a conhecer a mediunidade ou teremos a visão obnubilada e não trabalharemos vamos ficando médiums improdutivos segundo Allan Kardec no livro dos médiums médium improdutivo o médium precisa saber que foi convidado que tem que ter segurança sobre o amparo da espiritualidade na casa sobre o comando de quem está dirigindo e ponto final senhor faça de mim instrumento de tua paz já está aqui por mínima que seja o médium há de oferecer uma base para que os espíritos possam agir por seu intermédio se se mostra vacilante e provoca voluntariamente interrupções na sintonia a maior dificuldade dos espíritos que se manifestam procurando levar aos homens as evidências da imortalidade não é com a incredulidade alheia mas com a insegurança do próprio médium então o que é que termina com a insegurança do médium o estudo que liberta quando eu sei que um espírito está ali do meu lado dando aquelas sensações porque eu não as tinha até o momento se estou tendo é por necessidade de dizer não aguento mais vou ter um trem e ao doutrinador cabe a orientação pode passar cabe a orientação não há inconveniente no médium que afirma toda hora estar vendo e ouvindo os espíritos vamos lá é evidente pois a mediunidade há de ser exercida de maneira discreta possível mais discreta possível no médium que se sente aparteado pelos espíritos a todo instante o que existe é a obsessão é comum o médium ou as pessoas que às vezes procuram o centro sentam para um diálogo olha eu vejo eu ouço eu sinto o espírito entra pelo pé entra pelo nariz quando eu ele entra eu sinto tudo é obsedado está doente porque as mediunidades elas aparecem não se definiram o indivíduo que está nesse sentido ele precisa de ouvir palestras vir ajudar numa sopa ir trabalhando sendo trabalhado pelo passe até que ele normalize-se para poder exercer a mediunidade mais futuramente agora quem chega do seu lado e fica falando falando que está vendo fulano que viu um aro luminoso que viu um aro roxo não está vendo nada é a imaginação que é fértil o bom médium quando vê fica quieto imaginem o Divaldinho chegando em Uberaba Minas Gerais na reunião de Chico Xavier aos 18 anos de idade chego de ônibus da empresa Mota entro no centro do Chico Xavier e vendo como funcionava era neófito de tudo ignorante bobo igual uma porta de repente um senhor moreno alto vem para a minha direção aperta a minha mão boa noite como é que vai o senhor você foi meretriz na Itália eu falei meu Deus do céu ele descobriu-me olhou para mim e já foi falando isso e a mulher dele do lado dele ah bem foi em Paris também quer dizer para uma pessoa que chega no primeiro momento no centro você vem com uma paulada dessa você desanima qualquer cristão então olha a imprudência dos nossos eles podem ter visto a mediunidade mas o bom médium é aquele que tem fechecler a boca tem um zíper não fala nada se vê numa reunião mediúnica procura diretor e diz olha é interessante eu vi um espírito gordo do lado do fulano ótimo vamos analisar porque eu nem sei se tem gordo no além mas vamos analisar quer dizer toda hora que o indivíduo ele não está bem o que existe é obsessão podemos adiar ir adiante acabou meus amigos a mediunidade em si é uma das oportunidades fantásticas como é que nós espíritos regressos do erro dos problemas que trazemos do antanho poderíamos hoje darmos conta da nossa realidade da nossa mudança do nosso aperfeiçoamento ainda mais ao sol abençoado de uma doutrina como o espiritismo é a oportunidade que nós estamos tendo dentro de uma universidade como é o centro espírita o semeador de trabalhos que confere a criatura amorfosear a alma nós vamos ficando mais sensíveis nós vamos detectando que aquele trabalhador ele vem não faz nada dá uma de João sem braço é liso como para nós para nós próprios e numa auto análise modificar nós estudarmos estudarmos mais trabalharmos mais e aí a mediunidade vai aflorando vai desenvolvendo uma capacidade maravilhosa a fim de que nós quando nos tornarmos melhores seremos as cartas vivas onde quer que nós estejamos esse é o sentido real de que a mediunidade no dia a dia ela não é nada miraculoso ou maravilhoso ou sobrenatural é uma realidade intrínseca de quem tem um dom e o deve desenvolver educar para produzir frutos sazonados que abençoe no Jesus o amigo de todos os dias muita paz e aí o o o o o Obrigado.